De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, Centro de Friburgo. Telefone 2523 3760. 2523 3760. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes. O Machado tem de tudo para pousadas, hotéis. O Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora para o Machado, que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367. 99838 4367. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Olá! Estamos começando mais um programa Deus de aliança. Deus de aliança entrando na sua casa, trazendo aí muita bênção do Senhor para a sua vida. Você, querido amigo e irmão telespectador, que está ligadinho aqui no canal 14 Nova TV. É um prazer estarmos aqui, levando mais a alegria do Senhor e essa paz a você. Hoje, um programa mais que especial, vamos falar de um assunto muito importante. Como eu sempre falo, precisamos estar cheios de adquirir conhecimento. E conhecimento da palavra do Senhor é algo que edifica as nossas vidas. Estou aqui com o nosso querido pastor Edson Cortaz Sardinha, que está aqui conosco. E vamos falar de um assunto muito especial para você, amigo telespectador. Hoje nós vamos falar sobre o advento, mas primeiramente eu vou cumprimentá-lo por estar aqui conosco. Pastor, seja bem-vindo à paz do Senhor. Um prazer receber o Senhor no programa Deus de aliança. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Amém! É um prazer também estar aqui no programa Deus de aliança. Acho que eu estou aqui pela terceira vez, né? Isso! E é um prazer muito grande estar aqui. De Deus! Para também abençoar as pessoas, que as pessoas que acompanham esse programa, tanto na TV, como nas redes sociais, possam ser abençoadas no nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amém! Pastor Edson, nós vamos falar de um assunto, né? Que estamos aí no período que antecede o Natal e estamos no período do advento. O que significa a palavra advento? Então, a palavra advento significa retorno, volta ou vinda, né? É uma palavra muito utilizada na história da igreja, na liturgia da igreja, que significa a chegada, o advento, a vinda, a chegada, aquele que vem. A palavra advento significa isso no português. Sim, o advento ele começa, ele antecede o Natal. É, o advento não é celebração do Natal. O advento é um período de quatro semanas antes do Natal, né? É um período, na realidade, de preparação. Assim como a Páscoa, ela é antecedida por um período chamado Quaresma, o Natal é antecedido por um período chamado Advento, que é um período de preparação para a chegada do Natal. Sim, é a espera, né, pelo Natal. É a espera pelo Natal. Agora, esse período do advento, ele começou na história da igreja no terceiro século. Já no terceiro século, tem um cristão chamado Hilário de Pontes, ele faleceu em 367 d.C. Ele já mostrava que naquele período dele, já no terceiro século, existia um período de três semanas de preparação para o Natal. Esse era um período de jejum, um período de oração, um período de preparação. No livro protestante, chamado Livro de Oração Comum do século XVI, esse período já são quatro semanas. No missal católico de 1570, também já são quatro semanas. Semanas de preparação para o Natal. Na igreja ortodoxa, o cristianismo hoje é organizado ou dividido, né, entre igreja latina, que é a católica romana, igreja oriental, o católico oriental, e a igreja protestante. Na igreja oriental, o advento começa, existe um período de preparação que começa dia 15 de novembro. Então, na igreja oriental, no dia 15 de novembro, começa uma preparação para a celebração do Natal. Sim, e essa preparação para nós cristãos é uma forma também de levar o arrependimento, a essa questão da fraternidade, da paz, né? Na realidade, o tempo do advento, ele é organizado em duas partes. A primeira parte, que vai mais ou menos até o dia 14, 13 de dezembro, ele anuncia o Cristo que virá para buscar a igreja, que virá no seu segundo advento, que voltará nas nuvens para buscar a igreja. E do dia 13, dia 14 até o dia 24, o advento então fala do Cristo que veio. Na realidade, são três movimentos. O Cristo que veio, o Cristo que vem todos os dias na nossa vida, e o Cristo que virá um dia para buscar a igreja. O Natal, ele tem um valor profético. Significa o seguinte, assim como Jesus prometeu, assim como Deus prometeu, que enviaria seu filho Jesus, e as profecias foram cumpridas, assim também Jesus prometeu que voltaria e as profecias serão cumpridas. Então o advento, ele não aponta apenas para o Natal, ele aponta primeiro, nas duas primeiras semanas, para a volta de Jesus. Amém, amém. Interessante quando fala, né, que o primeiro momento é esse, o Jesus, né, que virá, depois o Jesus que habita em nós, né, que vem todos os dias, e o Jesus que veio no passado. E o Jesus que veio no passado, como o nascimento mesmo, né, do Senhor. Cada ano, nos anos 60, as igrejas batistas, metodistas, luteranas, anglicanas, presbiterianas, católicas, eles fizeram um trabalho chamado lecionário comum. Lecionário comum. Nesse lecionário comum, foram selecionados leituras para o ano. Isso é uma tradição judaica, né. Toda sinagoga judaica, eles leem a Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia, em um ano. Então eles têm as porções de leituras todos os sábados, que fazem com que eles possam meditar na Torá durante o ano inteiro. Os cristãos, então, pegando essa tradição judaica, e também uma tradição cristã histórica, eles pegaram e separaram textos da Bíblia, foram mais de 600 biblistas, nos anos 60. Eles separaram porções da Bíblia, e organizaram as porções de maneira tal que em três anos a pessoa pudesse ter uma visão completa do plano da salvação. Então são três anos. Ano A, relacionado ao Evangelho de Mateus, B, Evangelho de Marcos, e C, o Evangelho de Lucas. Então, por exemplo, cada ano, no Advento, a gente estuda passagens bíblicas próprias. A primeira semana do Advento, a gente fala, é um anúncio da volta de Jesus. O tema da primeira semana é vigiar. A qualquer momento, Jesus volta para buscar a igreja. A qualquer momento, Jesus virá. A segunda semana é arrependa-te. Ora, uma vez que eu sei que a qualquer momento Jesus virá, ah, então preciso me arrepender para encontrar com Jesus nas alturas, nos ares. A terceira semana é alegria. É chamado de domingo galdete. Domingo da alegria. O domingo da vinda, já da preparação para o Natal. E o quarto domingo, já é um encontro com o presépio, um encontro com o mistério da encarnação de Jesus. E o ciclo do Natal, pastor, ele é dividido em quatro períodos, né? É, o ciclo do Natal, Advento, Natal, Epifania e Batismo do Senhor. A Epifania é uma data mais antiga do que o Natal propriamente dito, né? Inclusive, quando chegar mais próximo do Natal, a gente pode até vir falar só sobre o Natal, que é uma data muito especial, muito linda, onde a gente pode meditar muito sobre a volta do Senhor Jesus. Agora, esse Advento é um Advento de preparação. As igrejas que seguem o calendário cristão, eles têm um zelo muito grande. Advento é período de fazer retiro espiritual. Advento é período de jejum. Em muitos países, a véspera de Natal é uma noite de jejum. As pessoas não comem absolutamente nada para ficar em oração esperando a celebração do nascimento de Jesus. Na cultura brasileira é diferente, né? Na minha cultura, eu sou de Petrópolis, muita comida, muita bebida, geralmente muita briga. As pessoas lembram de tudo, menos de Jesus Cristo. Então, o Advento é esse período onde a gente para para com a correria, para com tudo para pensar que o Jesus que veio um dia, ele voltará a qualquer momento para buscar a igreja. Ou seja, a história de Jesus não termina no Evangelho. A história de Jesus continua na sua volta para buscar a igreja. E o período do Advento anuncia exatamente isso. Cuidado! Jesus veio no seu primeiro Advento e ele voltará no seu segundo Advento para buscar a igreja. E esse é um tempo que nenhum de nós sabemos, né, pastor? E quando a gente começa a relatar sobre o Advento, o senhor aí falando que é a chegada, né? É uma palavra que vem do latim, que significa a chegada, a volta. E as pessoas, eu vejo que no geral, assim, no normal, elas ficam nesse tempo ansiosos por comprar presentes, por fazer compras, por presentear, enquanto não é realmente isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, né? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela não visita ali o seu familiar, ela não está o dia a dia procurando saber, se aproximando do seu próximo. e nesse espaço, nesse momento, ela está em busca de presenteá-lo com algo. E eu falo que o maior presente está em Jesus, né? É verdade. A festa do Natal é muito saudável, muito saudável. Você pode ver que o Natal é um período de muita caridade, muito quebrantamento, muita beleza, né? Mas há também toda uma cor, um brilho muito negativo nisso, que pode fazer com que a verdadeira mensagem do Natal fique oculta no meio de tanto consumismo, né? Sim. Pessoas que entram em dívidas, né? O maior presente que você pode dar para o teu filho é a tua presença. Então, a presença é o melhor presente, né? E o melhor presente é Jesus, lógico. Agora, esse período do advento é um período de preparação para a vinda do Senhor. Nas igrejas, inclusive na igreja metodista, nas igrejas mais históricas, luteranas, metodista, outras igrejas também, há todo um ciclo de pregações, de meditações que vai nos preparando na Bíblia Sagrada para celebrarmos o Natal com uma solenidade de fé na primeira vinda de Jesus que aponta para a segunda vinda de Jesus. Amém. A gente precisa esclarecer também, né, pastor? Assim, muita gente necessitando, a gente necessita a todo instante de conhecimento, né? Muita coisa que eu falo que nos séculos passados ficaram ocultos a nós como conhecimento e hoje a gente tem acesso livre a essa busca, a esse conhecimento e falando sobre o advento, a gente sabe que tem símbolos, cores, né? Tudo isso é usado, o advento, a cor usada, seria o roxo, lilás, como funciona? Então, os símbolos dentro do calendário cristão, eles funcionam como o nome já diz, símbolo, ou seja, parte de algo que está oculto, de algo que está em mistério. Então, o símbolo, ele tem uma função pedagógica, somente isso. Por exemplo, o símbolo, por ele só, ele é uma idolatria, né? O símbolo tem que apontar para algo que vai além dele próprio. Se o símbolo se encerra no símbolo, é uma idolatria. O símbolo tem que apontar para algo transcendente, para algo que vai além. Então, o símbolo litúrgico, ele é uma parábola, ele é uma ilustração, ele é uma alegoria de alguma coisa que existe além dele. Por exemplo, quais são os símbolos do período do advento? É interessante a gente pensar nisso, porque o calendário cristão, ele não tem no centro dele o homem, nem a igreja. A igreja não está no centro do calendário cristão, os programas humanos não estão no centro do calendário cristão, o que está no centro do calendário cristão é Cristo. Cristo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no centro do calendário cristão. então quando você celebra devidamente o calendário cristão, você está dizendo o seguinte, o centro da minha celebração, o centro da celebração da minha comunidade da fé é Cristo Jesus. E aí nós celebramos Jesus em todo esse período. Então durante um ano, quando que começa o calendário cristão? O ano cristão começa no primeiro domingo do advento e termina no sábado antes do primeiro domingo do advento. O último domingo do advento, que esse ano foi no dia 26 de novembro, domingo, o último domingo do advento, celebrou-se Cristo, o Rei do Universo. Ou seja, Jesus é o final do calendário, ele é o alfa e o óbiga. Aí no domingo seguinte começa o calendário cristão no primeiro domingo do advento. O primeiro dia de janeiro é o primeiro dia do calendário que a gente chama calendário profano, o calendário secular, o calendário dos negócios, o calendário da vida, é o dia primeiro de janeiro. O calendário cristão e litúrgico é o primeiro domingo do advento. Então o símbolo do primeiro domingo do advento, existem vários, mas a do primeiro domingo do advento, não, do advento em si é a coroa do advento, que na realidade ela é um símbolo criado pelos protestantes da Alemanha. É uma guirlanda deitada com quatro velas, cada vela ela é acesa num domingo. Primeiro domingo acende-se uma vela, segundo domingo acende-se outra, terceiro domingo outra, quarto domingo outra. Essa coroa do advento, os protestantes acendiam nas suas casas, celebrando, preparando também a casa para a chegada do Natal. Depois foi introduzido nas igrejas, então por tradição protestante, as igrejas protestantes começaram a fazer as coroas do advento dentro da igreja. mas depois, bem depois a igreja católica adotou essa prática protestante que é da coroa do advento. Então na coroa do advento usa-se quatro velas grandes, né? E quais são as cores dessas velas? Primeiro domingo roxo lilás, segundo domingo roxo lilás, terceiro domingo rosa, quarto domingo roxo lilás. Depois foram criando outras cores, verde, azul, já uma invenção mais recente. Mas a tradição mais antiga é o roxo lilás para essas três velas e a terceira que é o domingo da alegria é o rosa, o rosáceo que é uma cor da alegria. O terceiro domingo chama o domingo galdete, domingo da alegria. Então, qual é o símbolo do roxo na liturgia? O roxo na liturgia aponta para um período de espera, para um período de contrição, para um período de arrependimento. Então, o advento, ele quer levar essa mensagem do arrependimento. Por exemplo, Jesus nasceu, quem ficou sabendo da semeia Jesus? Qual religioso que foi lá adorar Jesus? Quem foi adorar Jesus primeiro foram os pagãos, os magos que vieram do oriente, talvez descendentes dos judeus da diáspora ou não, e os pastores que estavam no campo e algumas pessoas que estavam ali, ninguém. Por quê? Porque as pessoas não esperavam de fato o Messias. A mesma coisa, Jesus voltará, Jesus mesmo diz que quando o filho do homem voltar, achará a fé na terra. então, muitas das vezes a organização religiosa está tão organizada que nem precisa de Deus. E o advento tem essa mensagem, a cor roxa lhe lastra essa mensagem, prepara-te porque Jesus voltará. Amém, glória a Deus. Assunto muito importante para todos nós que estamos ligados aqui no programa Deus de Aliança, como é bom adquirir esse conhecimento verdadeiro, conhecimento absoluto da palavra. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas a gente volta com mais assunto, mais conhecimento para você. Amém? Deus de Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o quê? Liga agora para o Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 998384367. 998384367. De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 25233760. 25233760. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Voltamos, foi bem rapidinho. Estamos aqui de volta com mais conhecimento pra você, nosso querido amigo, telespectador, ligadinho aqui no programa Deus de Aliança. Voltando aqui com o nosso convidado especial, o pastor Edson Cortazzo Sardinha, da Igreja Metodista Central no Paissandu, a qual eu tenho muita honra e prazer de receber porque também é o meu pastor, meu querido pastor, essa família abençoada que nós recebemos aqui na nossa cidade. Um beijo pra minha querida Marisa, pra Lídia, pro Estevam e a todos os irmãos aí da Igreja Metodista Central no Paissandu. Voltando com o nosso convidado especial, ainda no assunto sobre advento, né? Estamos falando de um assunto muito interessante, levando conhecimento pra você, amigo querido que está nos assistindo. Pastor Edson, como viver, né, esse advento? Então, como viver a espiritualidade do advento? Na última semana de Jesus na face da terra, chamado liturgicamente Semana Santa, toda vez que Jesus vai ao templo, você sabe que Jesus entra em Jerusalém no Domingo de Ramos, né? E depois Ele não dorme em Jerusalém, Ele dorme em Betânia, na aldeia próxima a Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, logo atrás do Monte das Oliveiras, onde viviam Lázaro, Marta e Maria. Então, Jesus não dorme em Jerusalém, Jesus dorme em Betânia. E toda vez que Jesus vai a Jerusalém, Jesus, Ele toca numa única tecla, Vigiai. Toda discussão que Jesus tem, todo ensino que Jesus faz, fala sobre a volta dEle e o juízo final. São os sermões escatológicos de Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, começa falando sobre o princípio das dores. Depois, Jesus fala da parábola da figueira, fala da preparação necessária, Mateus 25, fala do grande julgamento, quando o Senhor, no final dos tempos, colocará de um lado as ovelhas, do outro lado os cabritos. Então, a mensagem de Jesus na sua semana de morte é uma mensagem escatológica, uma mensagem que fala da sua volta, do seu retorno para buscar a igreja. Então, o advento, ele tem essa mensagem escatológica. Como viver a espiritualidade do advento? primeiro elemento, a oração. Seria interessante que no período do advento, nós tivéssemos mais tempo de jejum, mais tempo de oração, mais tempo de ter essa intimidade com o Senhor. Segundo, meditar na palavra de Deus. O período do advento, precisa ser esse período de meditação na palavra do Senhor, principalmente com relação ao segundo advento de Cristo. Um outro exercício espiritual muito interessante para o período do advento, eu já disse, é o período do jejum. Nos países, geralmente países protestantes, o período do advento é um período de jejum, de oração, de recolhimento. Então você tem oração, você tem o jejum, você tem a palavra de Deus e você tem a caridade. É interessante que nós não somos salvos pelas obras, nem pelas obras da lei, nem pelas obras da liturgia, nem pelas obras de bondade para o próximo. Contudo, a fé sem obra, ela é morta. e a caridade significa manifestação prática do amor de Deus na minha vida. É o modo de eu servir a Deus na pessoa do próximo. Então, a espiritualidade do advento, a melhor preparação para o Natal é a oração, o jejum, a leitura bíblica e a caridade. A caridade é você visitar um idoso, é você visitar um hospital, é você dar comida a uma pessoa que necessita, é você conversar com teu pai que há tanto tempo você não conversa. Estive fazendo uma certa visita, uma irmã falou para mim, meu filho está tão ocupado, já tem meses que ele não liga para mim. Você imagina um filho passar mais de um mês sem ligar para a mãe, idosa? A caridade tem que ser todo dia, a oração todo dia, lógico que tem que ser, mas no período do advento a gente precisaria parar mais, ler livros de preparação, eu tenho a prática no período do advento fazer um retiro espiritual como eu fiz agora no dia 24, 25, 26, então o advento ele precisa ser vivenciado. Agora uma coisa interessante, como eu vou vivenciar aquilo que eu não conheço? Poucas igrejas, ninguém fala do advento, comércio não fala do advento, ninguém fala do advento, o advento é um período de parada, um período de arrependimento, tem até um hino luterano que diz assim, advento é tempo de preparação, eu acho que a melhor palavra, a melhor tradução para a palavra advento seria preparação, preparação para Jesus que virá nos buscar, preparação para Jesus que um dia veio. É interessante, nós não adoramos pré-exépio, nós não adoramos o bebezinho de Belém, nós adoramos Jesus, que hoje está vivo, sentado do lado direito do Pai, o Senhor está ao lado direito do Pai, pronto para vir buscar a igreja, nós adoramos o Senhor Todo-Poderoso, contudo, nós lemos o Evangelho da infância de Jesus, aprendemos com a infância de Jesus, aprendemos com os personagens envolvidos com a espiritualidade do Nascimento de Jesus, e a nossa vida tem enriquecido. O advento precisa nos fazer pessoas melhores, aí que está a espiritualidade verdadeira dele. Amém. Pastor, falando sobre essas representações, é bom a gente falar um pouco sobre essa questão de pré-exépio, de árvore, isso tudo são símbolos e representações, tem significados, eu já ouvi dizer, não sei, mas até sobre os animais que estavam na manjedoura quando o Senhor Jesus nasceu, de que tinha um boi e um burrinho, e que eu já ouvi histórias falando que seria o homem forte, o homem mais fraco, relacionado a algo, e assim, eu sei que existe são as parábolas, as parábolas, mas tem representações, o que o Senhor fala sobre a questão de árvores de Natal, a questão de tudo isso. No advento, também no primeiro domingo do advento, as igrejas já estão enfeitadas para o Natal, já tem luzes, árvores de Natal, pré-exépios em algumas, não é? Aquilo que eu disse, o símbolo nele próprio é uma idolatria, qualquer símbolo tem que ir além dele, tem que ir além dele, levar para o transcendente. Então, por exemplo, quais são os símbolos que a gente percebe na espiritualidade do advento nas igrejas nesse período? Primeiro, as luzes, os judeus têm um período de oito dias que eles celebram o Chanukah, o Hanukkah. O Chanukah é um período judaico onde os judeus lembram o período dos Macabeus, período interbíblico. Na Bíblia católica tem o primeiro Macabeus, o segundo Macabeus. Em primeiro Macabeus, a história do Chanukah está ali, no primeiro Macabeus. Quando os judeus retomam o templo e vão acender as lamparinas, acender o menorá, acender o castiçal e não tinha azeite suficiente. E Deus opera o milagre e aquele castiçal fica aceso oito dias. Então, os judeus, nesse período do calendário judaico, que é muito, sempre está dentro do Natal de 24, 25, todo judeu eles acendem o Chanukah, um castiçal com dez velas, eles enfeitam a casa toda com pisca-pisca e essa tradição acabou vindo para o cristianismo. Então, a tradição de colocar pisca-pisca, de enfeitar, de usar vela, nada mais é do que uma tradição judaica dentro do cristianismo. É a tradição do Chanukah. Outra tradição, como eu já disse aqui, é a coroa do advento, que depois tiveram a ideia de levantar assim e fazer a guirlanda. Então, tanto a coroa do advento como a guirlanda são símbolos dos protestantes. A árvore de Natal acredita-se que foi criada por Lutero, mas independente se o Lutero criou ou não, os primeiros a usar a árvore de Natal também foram os protestantes. O presépio, a primeira pessoa a fazer uma representação do presépio foi Francisco de Assis na cidade de Grécio, na Itália. Quando ele vinha de Roma, ele para em Grécio e ali ele celebra o Natal. Como ele faz? Francisco de Assis pega boi, burro, pessoas, um estábulo e ali ele faz um culto de Natal numa encenação do presépio. dali a pessoa começou a ter a ideia de todo ano montar um presépio. Eu estive no shopping aqui em Friburgo e vi várias moedas lá no presépio que tem lá, moedas de adoração. Isso nós, protestantes, não fazemos. Isso é uma idolatria. Mas cada um pode expressar a fé da maneira que deseja. A liberdade religiosa existe para isso. Contudo, o símbolo do presépio foi criado então por Francisco de Assis e ele remete na realidade a essa cena bíblica que aconteceu no nascimento de Cristo Jesus. Então você tem a árvore de Natal com bolas, com enfeites, com várias outras coisas. Então são símbolos que não são símbolos pagãos como a gente lê muito na internet. A árvore de Natal, a guirlanda são símbolos protestantes, as luzes, a vela, símbolos judaicos. e o presépio em si um símbolo cristão medieval que nasceu no século XIII com Francisco de Assis. Sim, interessante. Falando nisso até o senhor agora aqui em Nova Friburgo o senhor vai poder a gente tem uma representação dessa, um teatro sobre o presépio, um teatro vivo que acontece na via expressa. Se eu não me engano é a Igreja Santana do Cônigo, a Igreja Católica que faz. mas é muito bonito a representação, mas é o que o senhor falou, vai além, o símbolo tem que ir além, dele próprio. Tem que levar a gente a entender verdadeiramente o significado como o senhor falou aí sobre a questão do jejum, da oração, o tempo de se retirar, o tempo de buscar mais de Deus. eu falo que essa questão da chegada e a volta do Jesus que virá para muitas pessoas quando se fala disso se vira uma escatologia do medo. Muitas pessoas vivem a escatologia do medo, não querem ouvir falar nessa volta. Então, tem a escatologia do medo e também nós estamos numa época onde a secularização da fé está tão grande que nem mais sobre a válida de Jesus se entrega. Essa é a verdade. Nem mais eu recentemente preguei na igreja sobre as dez virgens, eu falei das cinco prudentes, a minha ênfase foi sobre as cinco prudentes. Então, que é uma parábola que Jesus conta na Semana Santa ali, em Mateus nesse período escatológico, Mateus 24 e 25. Então, existe aqueles que não falam da volta de Jesus por medo e existe daqueles que simplesmente ignoram. Agora, a verdade é, você acreditando ou não, você crendo ou não, você estudando ou não, Jesus voltará e ponto final. Não depende nem da minha fé nem da sua. Não depende nem da minha igreja nem da sua. Jesus voltará para buscar os salvos e ponto final. Não é? É, independe da fé. Existem coisas que dependem da nossa fé. Existem outras que não. A volta de Jesus não depende da nossa fé. Ele voltará, ele tem um dia certo para voltar. O Pai sabe o dia certo, agora o Filho glorificado no céu sabe o dia certo. nós não sabemos, mas no dia certo, Jesus voltará para buscar a igreja. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, bem rapidinho, e a gente volta já. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra nem ti. Você sabia que o Machado tem de tudo? É isso aí! O Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes, o Machado tem de tudo para pousadas, hotéis, o Machado também tem de tudo para casa de festas, escolas e hospitais. Então, tá esperando o que? Liga agora para o Machado que ele vai correndo até você. Machado tem de tudo. Com o Machado, seus problemas acabaram. Machado tem de tudo. Telefone 99838 4367 99838 4367 De branco e companhia, roupas casuais e uniformes, jalecos, calças, cintos, camisetas, pijamas cirúrgicos e muito mais. Trabalhamos também com bordados sob encomenda. De branco e companhia, mais estilo e personalidade para a sua empresa. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, centro de Friburgo. Telefone 2523 3760 2523 3760 aru. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, tra, mentir. Olá, voltamos bem rapidinho, eu quero passar aqui um recadinho para você sobre a loja de branco. A loja de branco, a minha querida Sônia e o Hugo, a todos vocês que estão ligadinhos, a loja de branco fica ali no Friburgo Shopping, segundo piso, loja 220, você pode estar entrando em contato lá, ligando para 2523 3760 e fazendo as suas compras na loja de branco. A loja de branco está com uma promoção bem legal para você, amigo telespectador que está assistindo o programa Deus de Aliança. A cada 50 reais em compras na loja de branco e companhia, você preenche, você vai ganhar um cartãozinho desse aqui, você vai preencher, esse cartãozinho ele tem 10 quadradinhos atrás, você fazendo as suas compras, a cada 50 reais você preenche um quadradinho desse aqui. Ao final desse cartão todo preenchidinho, você vai ganhar um vale no valor de 70 reais, um brinde, um vale no valor de 70 reais para você comprar o que você quiser nesse valor ou interar um valor a mais e comprar uma peça mais cara, mas você ganha 70 reais completando este cartãozinho. E essas compras, elas são válidas somente para compras em dinheiro, à vista, ou no cartão também para 30 dias, cartão crédito, débito, à vista, ou 30 dias, e você estará concorrendo cada vez que você fizer a sua compra no valor de 50 reais, você vai receber um cartãozinho desse e um carimbinho aqui atrás de um desses quadradinhos. Tá certo? Então visite a loja de branco e não perca mais essa oportunidade aí que a loja está oferecendo para você, querido amigo telespectador do programa Deus de Aliança. Mandar aqui também um recadinho bem rapidinho, lá o machadinho tem de tudo, você que vai preparar aí a sua festa de final de ano, você que vai preparar a sua ceia, você é igreja, você que vai fazer as suas compras e preparar aí o final de ano na sua casa, você pode estar ligando aí para o machadinho, tem de tudo, porque ele tem tudo indescartáveis para a sua festa. Quero aqui chamar a atenção das igrejas em Nova Friburgo, que fazem os seus retiros, que fazem as suas festividades, né? Nós temos preço de descartáveis, num preço e qualidade exemplar para te oferecer através de o machadinho tem de tudo. Então, às vezes você vai comprar em alguma loja, você vai pagar um pouco mais caro e como é quantidade, você pode estar ligando para o 998384367 e aproveitar e mandar um grande beijo para o machado, meu querido pai, para a Daniela, para a Maria Clara, minha irmã, e esse povo abençoado aí de Conselheiro, de Belmonte, né? Esse povo que está nos assistindo e a todos os bairros de Nova Friburgo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado porque vocês têm enviado mensagens, elogiando o programa e é muito importante que a gente possa ter essa interação diretamente com você, querido amigo telespectador. Agora, voltando aqui com o nosso querido pastor Edson Cortazos Sardinha, eu tenho ainda uma pergunta sobre o advento. Pastor, como que o senhor vive este advento na vida particular do senhor pessoal, na vida da igreja, né? Como que o senhor vive esse advento? Então, na igreja, nós seguimos o calendário cristão, fazemos as leituras próprias a cada domingo, de preferência o domingo de manhã, né? Na igreja, nós, além de feitar toda a igreja, botar árvore de Natal, pisca-pisca, temos também a coroa do advento no altar, onde cada domingo a gente acende uma vela, simbolizando essa caminhada de preparação para o Natal, né? Na igreja também, os textos que são meditados nos grupos discipulados, hoje são 16 grupos, os grupos discipulados também vão meditar nesses textos do advento, uma caminhada muito bacana, muito de preparação para o Natal. Então, nós temos no domingo um culto muito especial em cada domingo do advento, com a igreja arrumada, a igreja brilhando, a igreja em festa, em celebração pelo advento, e trabalhando esses temas, vigilância, arrependimento, alegria e celebração. São os quatro domingos. Vigilância, arrependimento, alegria e celebração. E na minha casa, eu, na minha infância, meu pai sempre gostou muito do Natal. Mas nós nunca falamos sobre o advento, nós não tínhamos esse conhecimento. Depois que a gente passou a ter esse conhecimento, a gente passou a ter, assim, uma espiritualidade bem mais profunda dentro da nossa própria casa. Eu e minha esposa, nossos filhos, Lidy e Estevro, nós somos apaixonados pelo Natal. Então, nossa casa, ela é toda preparada, também com símbolos natalinos, com presépios, pinturas, livros. É, assim, uma experiência muito interessante que nós temos tido na nossa casa. E eu lembro uma coisa interessante, que uma vez eu comprei uma revista de Natal, acho que era uma revista do... é... Luterana. E aí vinha montando, é, mostrando você montar uma árvore de Natal com caixa de fósforo, de maneira tal que você coloque de 1 a 25, não é? Em cada caixinha, 25 caixas. Então, cada caixa, nós... temos até hoje isso. Nós colocamos ali um versículo bíblico e uma tarefa. Então, lá em casa, a gente senta para almoçar, ou senta para jantar, a gente abre dia 1º de dezembro. abre a caixinha no dia 1º de dezembro. Ali tem um versículo bíblico que a gente vai ler e uma tarefa que a família vai ter que fazer junto. É muito legal. Então, a gente acaba vivendo toda a espiritualidade e preparação para o Natal de uma maneira alegre, saudável, muito divertida, não é? Então, para a gente, a espiritualidade do advento. Na minha casa, a gente vive assim com muita profundidade. Eu acho há mais de 20 anos. Não é? É muito bacana. Então, e essas tarefas, como meu filho, bebezinho, minha filha bebezinha, era tarefa para bebezinho. E aí eles cresceram e as tarefas continuam a mesma. Não é? É muito bacana essa celebração dentro da família, né? Trazendo esses valores de Cristo Jesus. Não é? Na hora do almoço. Isso todo dia a gente faz. A gente faz um culto doméstico todo dia. Onde a gente lê a passagem bíblica do dia. Abre, faz as leituras próprias. Lê um salmo próprio. Ora ao Senhor. E aí depois nós temos essa dinâmica de abrir esse versículo bíblico e fazer a tarefa que aquele versículo bíblico exige. Então é bacana você quebrar um pouco essa rotina de correr lá, correr para cá. Por exemplo, um símbolo que eu particularmente não gosta do Natal é o símbolo do Papai Noel. É um símbolo que acaba roubando o grande significado do Natal que é Jesus Cristo. Quem traz o presente é Jesus, não é o Papai Noel. Se o Papai Noel é o São Nicolau, o São Nicolau é dia 6 de dezembro. O São Nicolau não é 25 de dezembro. O 25 de dezembro é Jesus. Na realidade, o Papai Noel que existe hoje todo vermelho é um marketing da Coca-Cola ou de outras empresas mais. mas o Natal é Jesus. O Advento é preparação para o encontro com Jesus. E aí, tanto na igreja quanto na minha vida particular da minha família, a gente ama esse período e a gente celebra esse período com muita alegria. inclusive na minha casa a gente liga a gente tem também a coroa do Advento, a gente acende cada domingo. É muito interessante isso. Isso faz com que a gente fique pessoas melhores. Amém. Glória a Deus. Eu ouvi uma história o senhor relatando aí uma história de que às vezes as pessoas fazem como eu falei a ceia de Natal e reúne a família e aquela coisa e os presentes e às vezes é o único que não é convidado para essa festa é o próprio Jesus. está se celebrando o nascimento dele mas ele é o único que não é convidado a sentar a esta mesa pois as pessoas estão tão envolvidas com as coisas que o mundo oferece através desses presentes dessas trocas que o principal que é o que o senhor que é a vinda do senhor a chegada do senhor e toda essa comemoração significa para cada um de nós fica de lado né pastor? É verdade infelizmente na realidade que eu vivi na minha infância o Natal era um período de alcoolismo de beber muito depois passar mal com doenças gástricas né infelizmente aquela visão que Mateus diz Mateus não Lucas diz que Jesus teve que estar num presépio a palavra presépio é manjedoura teve que ser colocado uma manjedoura naquele presépio porque não existia lugar para ele na hospedaria até hoje em muitas festas em muitas famílias não há lugar para Jesus não há lugar para o encontro com Jesus porque não adianta também Lília a pessoa conhecer a história de Jesus a pessoa tem que entregar a sua vida a Jesus deixar Jesus entrar na sua história Jesus não quer apenas que você conheça a história dele Jesus quer entrar na sua história então quem sabe esse ano ao invés de você fazer aquele mesão maravilhoso você vai fazer um culto de ação de graça eu convoco toda a família cristã na noite de Natal fazer um culto em ação de graças a Jesus Cristo amém glória a Deus passou gostaria de pedir que o senhor fizesse uma palavra a gente está quase chegando ao final do programa eu falo passa tão rápido é tão bom estarmos aqui com mais conhecimento mas agora que o senhor eleve uma palavra aos nossos queridos amigos telespectadores em nome de Jesus a palavra então vai ser baseado no tema do advento que é o arrependimento que é a preparação a volta do senhor assim como Jesus veio assim também ele virá em Mateus capítulo 25 versículo 31 fala do grande julgamento diz assim quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos dos cabritos das ovelhas e por as ovelhas à sua direita mas os cabritos à sua esquerda então dirá o rei o que estiver à sua direita vinde bendito de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo porque tive fome e me des de comer tive sede e me des de beber era forasteiro e me hospedaste estava nu e me vestiste enfermo e me visitaste preso e foste ver-me então perguntarão os justos senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber e quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar o rei respondendo lhe dirá em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeste então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartáveis de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me des de comer tive sede e não me des de beber sendo forasteiro e não me hospedaste estando nu não me vestiste achando-me enfermo e preso e não foste ver-me e eles perguntarão senhor quando foi que te vimos com fome com sede e forasteiro nu enfermo ou preso e não te assistimos então ele responderá em verdade vos digo que sempre que o deixar de fazer a um desses mais pequeninos a mim o deixar de fazer irão eis para o castigo eterno porém o justo para a vida eterna Mateus 25 do 31 ao 46 um apenas um destaque nessa santa palavra de Deus irmã Lília e telespectador tanto as ovelhas os justos quanto os cabritos os pecadores os injustos serão julgados mediante o seu relacionamento com Deus e com o próximo ou seja o meu relacionamento com o próximo pode me levar a perdição eterna ou me levar a salvação eterna ou seja por mais que a salvação seja individual ela está relacionada ao meu relacionamento com o próximo ou seja se eu viver em egoísmo se eu viver a desprezão do próximo se eu viver sem cuidar daqueles que Deus coloca na minha frente para cuidar é símbolo de que eu não sou ovelha mas eu sou um cabrito a minha relação com o próximo irá demonstrar se eu sou um cabrito ou uma ovelha um outro detalhe interessante tanto a ovelha quanto o cabrito tanto o salvo como o perdido não sabia que o próximo era Jesus Jesus ele diz mas quando nós te vimos nu o ímpio também diz quando te vimos nu o justo diz quando te vimos com sede ou com fome o ímpio diz quando te vimos com sede ou com fome ou seja o justo não foi caridoso porque viu no próximo Jesus ele foi caridoso porque a essência da vida dele o espírito dele já tinha sido transformado pela graça de Deus o ímpio ele não viu no próximo Jesus e nem o justo viu no próximo Jesus cada um agiu de acordo com a sua natureza isso é interessante a ovelha cuida do próximo o justo cuida do próximo não porque ele vê Jesus no próximo mas porque a essência dele é de bondade e transformação então aqui está o meu coração e eu preciso orar ao Senhor Senhor coloque na essência da minha vida o teu santo espírito a tua vida abundante para que através das minhas atitudes eu possa demonstrar a essência do meu coração quantas vezes querido irmão e irmã nós temos reações 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 de ira reações de braveza reações diversas que a pessoa olha pra gente e fala isso é um ímpio já aconteceu eu parar o carro no local o rapaz reclamar eu ficar bravo com o rapaz não falei nenhuma palavra chula mas de ficar bravo ao ponto da pessoa talvez olhar pra mim e falar assim será se esse homem é crente então que no nome de Jesus Cristo a minha essência seja transformada todos os dias para que a minha atitude demonstra ao mundo de que Cristo está em mim de que eu sou ovelha de que eu na minha essência vejo Jesus no próximo naquele que tem fome naquele que está nu naquele que está preso naquele que é forasteiro ou seja que eu possa amar a Deus na pessoa do próximo e exercer a minha fé nas pessoas que estão ao meu redor quantas vezes a pessoa sai de casa para cuidar de um mendigo para cuidar de um vizinho mas tem a sua mãe precisando que alguém cuide dela é muitas vezes presta atenção é mais fácil cuidar do estranho do que da própria pessoa que está ao seu lado isso é uma hipocrisia o apóstolo Paulo chega a escrever a Timórdia e fala o seguinte aquela pessoa que despreza os seus no que diz respeito às viúvas as suas próprias viúvas desprezam os seus é pior do que o ímpio então que nós possamos em nome de Jesus através do nosso serviço ao próximo demonstrar a essência de ovelha que está no nosso coração e que Deus te abençoe que você tenha um tempo de advento muito bom o Senhor te dê muita graça em nome de Jesus amém glória a Deus quero agradecer aqui a presença do nosso querido pastor Edson Cortácio Sardinha da igreja metodista central quero convidá-lo a estar conosco ali na igreja metodista temos culto às quintas-feiras às 19h30 domingo pela manhã às 9h a nossa escola dominical às 10h o culto começa o nosso culto pela manhã e à noite o nosso culto matutino às 18h no domingo você é o nosso convidado pastor muito obrigado seja muito bem-vindo eu que agradeço Lília então quero convidar os ouvintes os que estão acompanhando pela rede social pela TV para o nosso advento 3 de dezembro 10 de dezembro vamos ter o coral 17 de dezembro vamos ter um teatro com as crianças e dia 24 de dezembro uma grande solenidade pelo nascimento de Jesus às 18 horas amém nós ficamos por aqui te aguardo no próximo programa Deus de Aliança um beijo no seu coração fique na paz do Senhor Jesus Deus de Aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra em ti de branco e companhia roupas casuais e uniformes jalecos calças cintos camisetas pijamas cirúrgicos e muito mais trabalhamos também com bordados sob encomenda de branco e companhia mais estilo e personalidade para a sua empresa Friburgo Shopping segundo piso loja 220 centro de Friburgo telefone 2523-3760 2523-3760 você sabia que o Machado tem de tudo? é isso aí o Machado tem de tudo para restaurantes e lanchonetes o Machado tem de tudo para pousadas hotéis o Machado também tem de tudo para casa de festas escolas e hospitais então tá esperando o que? liga agora pro Machado que ele vai correndo até você Machado tem de tudo com o Machado seus problemas acabaram Machado tem de tudo telefone 99838-4367 99838-4367